Há um amor muito grande do povo israelense aqui em relação ao Brasil. Você pode estar andando na rua, conversando com qualquer um, e quando você diz que é brasileiro, a atmosfera muda de um momento para outro, sabe? Uma das razões que me levou a vir para cá foi que eu conheci uma israelense num show do Djavan em Nova Iorque. E isso fui ficando, me apaixonei pelo país. A gente está muito esperançoso porque a esquerda virou as costas para Israel, digamos assim. Você está entendendo? O Lula preferiu o mundo árabe mesmo, preferiu abertamente, preferiu o Hamas, do que ser legal com Israel. Para quem não me conhece dos brasileiros aí dos grupos, meu nome é João Batista Evangelista, eu nasci no estado do Paraná. A visita do novo presidente aqui no Jardim do Túmulo seria uma bênção muito grande. Ele ia conhecer também a área onde que Jesus foi crucificado e onde que ele foi ressuscitado. Opa! Valeu, fofão! Vai! Vai!